Oi meus amores, tudo bem com vocês? Tá começando mais um aprendendo com a Nanda e no vídeo aula de hoje vou trazer pra vocês mais um passo a passo aí do vagonite de fita trançado, tá? Vocês têm me pedido muito, então a pedido de vocês eu vou trazer pra vocês mais esse modelo. Espero que vocês gostem, compartilhe o vídeo, se inscreve se não for inscrito e ative o sininho pra ficar ligadinho em tudo que eu posto aqui, tá? E se não me segue nas redes sociais eu vou deixar na descrição desse vídeo. Bora lá? Vou explicar pra vocês como é que eu fiz esse desfiado. Eu pulei 10 carreiras aqui que são as carreirinhas do acabamento, tá? Deixa eu colocar essa faixinha aqui mais próxima, gente, pra vocês entenderem direitinho aqui. Isso, agora ficou top que vocês vêem tudo, ó. Então eu pulei 10 carreiras, que são as 10 carreiras de acabamento, desfiei 3, pulei 8, desfiei 3, pulei 2, desfiei 3, pulei 8 e desfiei 3. Aí sobrou 10 carreiras aqui, que é a parte do acabamento final, tá? Aí aqui você vai ficar assim, ó. Gente, eu vou usar aqui, olha só que coisa mais linda. Eu tenho essa fita aqui, ó, que ela é uma fita com várias cores, tá? Várias tonalidades, ó. E ela é muito linda e vocês vão ver que coisa mais linda que ficou esse trabalho. Essa é a fita número 1, que é de 7 milímetros, que é a fitinha que a gente usa pra esse trabalho aqui, ó. Pra passar no passafita, pra depois a gente vir aqui e fazer o acabamento, tá? Aí pra fazer a base, eu vou usar esse tom de rosa aqui, mas você pode usar qualquer cor. Então eu vou tá medindo aqui todas essas 1, 2, 3 e 4 carreiras. A gente vai medir uma vez o comprimento do tecido e mais aqui, ó, um dedinho de cada lado, tá? Então corta aí 4 pedacinhos. E bora começar. Vou introduzir a fita na minha agulha. E vou começar aqui, ó, na carreirinha de cima. Vamos pular aqui, ó. Uma, duas, ó, dois, três, quatro, cinco e seis, tá? Seis pontinhos aqui, ó. Aí o que a gente vai fazer, ó? A gente vai vir aqui, ó, e vai pegar dois pontos na frente, ó. Tá vendo? Coloquei a caixinha aqui de papelão pra vocês, ficar mais perto pra vocês verem, ó. Então vamos puxar aqui, ó, lado brilhoso pra cima, ó. Então aqui o que eu fiz? Eu pulei seis pontos, peguei dois. Vou pegar a minha pontinha aqui, ó, dobrar para trás. Deixa eu fechar a janela aqui. Que tá ventando, daí acaba atrapalhando. Então aqui vamos selar aquele mesmo esquema, ó. Derrete a pontinha, grudou. E agora a gente vai seguir aqui fazendo o seguinte, ó. Até o final será feito dessa forma, ó. Pula aqui, ó, três, dois, né? Pula cinco pontos e vai pegar dois, ó. Pula cinco pontos, pega dois, ó. Até o final. Vocês vão ficar apaixonados com esse modelo, tá? Essa tulipa tá muito linda. Muito linda. Três, dois, ó. Pula cinco, pega dois, ó. E é muito rápido. Quem tá iniciando vai fazer com muita facilidade, ó. Tá vendo? Vamos fazer dessa forma até o final. Pula cinco, pega dois. Pula cinco, pega dois. Pronto, ó. Eu finalizei a minha carreira, ó. Pula cinco, pega dois. Depois, no final, eu virei a pontinha pra trás, selei. Vou pra próxima carreira, que é a mesma medida de fita, né? As quatro carreiras será uma vez o comprimento do tecido. E mais um dedinho de cada lado, tá? Então, aqui, o que vocês vão fazer? Vocês vão começar nessa próxima carreira. Vai ignorar todos esses pontos e vai vir nesse ponto aqui, ó. Então, nesse ponto, ó. Aqui, a gente vai pegar na mesma direção, ó. Os mesmos dois pontos, ó. Peguei os dois pontos. Então, todos esses pontinhos de início que ficou aqui, ó. Eu vou dobrar a pontinha aqui, ó. Para trás. E vou selar aqui, ó. Pronto. E agora, a gente vai fazer a seguinte forma, ó. Tá vendo? Esse ponto, ele é esse mesmo aqui. Os mesmos dois. Então, eu vou pular esse e pegar esse, ó. Tá vendo? Aí, vai ficar dessa forma, ó. Pulo esse, ó. Tô nesse aqui. Pulo esse, pego esse. Chegou, amor. Cheguei. Não, não vou no Hulk. Ó. Então, vai ser sempre assim. Pula um, pega o outro. Pula um, pega o outro. Na mesma direção, ó. Pula esse, pega esse, ó. Até o final. Chegou no final. A pontinha, vocês vão pegar e virar para trás e selar. Tá, ó. Pula um, pega o outro. Não tem erro. E esse trabalho aqui é incrível. Muito fácil. Tá? Vou fazendo assim até o final e já volto. Pronto, amores. Já voltei, né? Finalizei aqui, ó. Mesmo jeitinho que eu expliquei. Aí, agora, essa próxima carreira, meninas, ela é a mesma coisa, tá? Ela não muda nada. Mesma coisa. Jeitinho que vocês fizeram. Com essa, vai fazer com essa. Eu vou sair aqui, ó. Com a fitinha. Ó, peraí. É legal. Vou vir aqui, ó. Pegar os dois pontos. É ponto embaixo de ponto, ó. Peguei os dois. Opa. Agora, vem aqui, ó. Pego esses dois. E vai fazer isso aqui, ó. Até o final. Não tem erro, ó. Tá vendo? Aí, chega lá no final, vira a pontinha pra trás e sela. E vamos pra próxima. Então, vamos pra próxima carreira, ó. Peguei a minha fitinha. O que vocês vão fazer aqui, ó? Vocês vão vir aqui, ó. A partir desse ponto, ó. Do lado desse aqui, ó. Então, vocês vão contar, ó. Uma, duas, três, quatro. Aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Tá? Vai descer aqui, ó. Descer aqui. Vou vir de baixo pra cima. E sair aqui com a minha fita, ó. Tá? Aí, aqui eu vou virar a pontinha pra cima aqui. E vou selar aqui, só pra ela não escapulir. Na hora da gente tá fazendo trançada. Pronto, ó. Agora, o que que acontece? No meio dessas duas, dessas, dessa ponta até aqui, aqui a gente tem doze carreira. O que que a gente vai fazer? Vai deixar cinco pra cá, cinco pra lá e pegar as duas do meio, tá? Então, aqui, o que que vocês vão fazer, ó? Você vai vir, ó, na direção, ó. Nessa direção aqui. Aí, vai contar, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. Aí, você vai pegar os dois pontos da frente, ó. Tá? E é importante tá tudo certinho pra ficar certo o trabalho de vocês. Vem aqui, ó, na direção, ó. Aí, conta, ó. Três, dois, deu cinco. Pega dois aqui na frente, ó. Entendeu? Tem que tá toda essa marcação certinho pra quando eu vim fazendo a flor, não correr o risco de sair errado, ó. Vem aqui, ó, na direção. Aí, vem, ó. Três, dois, cinco, né? Aí, pega os dois da frente. E assim, a gente faz até o finalzinho, ó. Sempre ajeitando, né? Aí, vem na direção. Não tem erro, ó. Pega três, dois, e aqui na frente pega cinco, né? Pega dois pontos. Então, a gente fica um total ali de cinco pontinhos pra cada lado. Dessa forma, eu vou fazer até o final. Aí, chega lá no final, vira pontinha e sela. Então, prontinho, ó. Aqui, eu já tenho todas as marcações prontas. Agora, a gente vai trabalhar a nossa flor, tá? Pra fazer a flor, eu tô usando essa fitinha, como eu mostrei, colorida, mas você pode usar qualquer uma. Aí, vamos medir de uma ponta a outra. Uma, duas, três, quatro e meia, tá? Medi quatro vezes e meia o comprimento do tecido na fitinha. Agora, a gente vai começar a trabalhar. Vou introduzir a fita na agulha. Vocês vão vir aqui, ó. Começando aqui. Pegar esse primeiro ponto, ó. Com a fita, com o avesso para cima. Vai puxar. Quando chegar aqui e tiver uma pontinha, aí é aquele esquema. Vira pra trás, ó. E sela, pra na hora que você estiver fazendo, não soltar ali, ó. Deixa eu ver que a minha janela tá aberta, que tá muito quente aqui. Mas eu selei aqui, ó. Aí, vai ficar assim. Agora, vocês vão vir aqui na parte de baixo, ó. Pegando os dois pontos. E olha que coisa linda que a gente vai fazer aqui, hein? Ó. Vem aqui, ó. Pelo dois pontos. É muito rápido. Depois que você fez a marcação, se você fez certinho a marcação, essa é a parte mais rápida que tem do trabalho, ó. Vai passar por baixo de novo. Hum. E aí, o bacana dessa fita é que ela vai deixando a flor toda colorida. Então, olha pra vocês verem que legal. Agora, vem aqui do lado. E pega novamente os dois pontos, ó. Então, a nossa primeira tulipa já ficou pronta. Olha que lindo. Vamos pra próxima, ó. Eu tô apaixonada, gente. Com essa fitinha fica tudo muito bonito, ó. Venho pra próxima. Ó. E é só isso e mais nada, ó. E aí, como eu disse, você pode fazer de uma cor só, né? Vermelha, roxa. Cor da preferência de vocês. Tá ventando muito aqui, gente. Tá calor. Fecha a janela, ninguém aguenta. Mas quando abre o vento atrapalha. Olha que coisa linda que vai ficando. Fala sério. Fala sério, tá? Muito bonito. Vou fazer mais umas duas com vocês. Pra vocês pegarem direitinho. Mas eu tenho certeza que não vai ter erro, não. Porque ela é muito fácil de fazer, ó. E se você fazer, não esqueça de me marcar aí nas redes sociais. Eu tenho o maior prazer de estar repostando seus trabalhos nos nossos stories, tá? Comenta aí. Se você tá gostando. Se ficou legal. Ó. Coisa linda. É muito bonita. E o bacana que você pode fazer com essa fita. E colocar em qualquer cor de toalha, né? Porque ela combina com tudo, ó. Então vai ficando assim as nossas tulipas. Eu vou dar uma adiantadinha e já volto. Chegando no final, não tem segredo, ó. A última volta, né? Igual a gente fez, ó, no começo. Você vai cortar a pontinha, virar pra trás e vai selar. Agora que as nossas tulipas estão prontas. A gente vai usar essa fita. A fitinha verde pra fazer o... O caulezinho, tá? Vou usar esse tom aqui. Vou medir aqui. Eu medi três vezes o comprimento. Vou introduzir aqui. E aí, o que que a gente vai fazer, ó? A gente vai pegar... Vou vir aqui, ó. A gente vai vir aqui. Pode introduzir em qualquer lugar aqui, mas tem que sair nessa direção aqui, ó. Vamos puxar. Lado brilhoso pra cima, ó. E a pontinha, aquele mesmo esquema. Vira pra trás e sela. Eita, que o vento não quer me ajudar. Pronto, ó. Selei. Agora a gente vai começar a fazer o nosso trabalho aqui, ó. Então, aqui, o que que acontece, gente? Eu tenho dificuldade de fazer da esquerda pra direita, tá? Eu vou fazer uma com vocês da esquerda pra direita e a gente vai ajeitar o trabalho pra fazer na posição correta. Por exemplo, aqui, ó. Se você não tiver dificuldade, você vai fazer dessa forma. Da esquerda pra direita. Vai pegar o primeiro ponto, ó. Certo? Com a fitinha, com o lado brilhoso pra cima. Eu tenho muita dificuldade de fazer desse lado. Eu faço, mas tem dificuldade. Ó. Tá vendo? Vai ficar assim. Aí, agora, da esquerda pra direita, passa por trás de tudo. Ó. Pera aí. Aqui, ó. Ai, gente. Tô falando que eu tenho dificuldade? Aqui, ó. Da esquerda pra direita, ó. Pega a primeira perninha, que ficou aqui, ó. E a gente puxa, ó. Sempre deixando a fita bem certinha. Ó. Tá vendo? Aí, vai puxar pra cá. Aí, aqui, o que que você faz? Esquerda pra direita. Ó. Vai ficar assim. E agora, a gente vai lá pra próxima. Mas, como eu falei, eu tenho muita dificuldade. Eu vou virar o trabalho de cabeça para baixo. E aí, vocês vão ver que vai ficar tudo muito mais fácil pra gente. Então, vem aqui, ó. Pega a primeira perninha. Ó. Bem tranquilo. Segunda perninha que ficou. Ó. Ó. Muito facinho. Tá vendo? O problema todo é a esquerda pra direita. Deixa eu ver se pra baixo dá pra fazer tranquilo, ó. E lembrando que você consegue fazer esse trançado também com a fitinha número zero, tá? Que a gente usa pra fazer o vagonite de fita normal. É só, em vez de desfiar três carreiras, você desfia apenas duas carreirinhas e conta a mesma quantidade de ponto, tá? Dá pra fazer tranquilo. E fica muito top. Então, aqui, ó. Não tem segredo. Vamos fazendo nessa posição. Se você tem dificuldade também, vai fazendo igual eu. Faz nessa posição aqui até o final, ó. Tá vendo? Vou adiantar um pouquinho e já volto. Chegando no final, ó. Fazer minha última tulipinha aqui, ó. Último talinho. E aqui, ó. Vou virar pra posição normal. Olha aí pra vocês verem. E a gente vai introduzir aqui, ó. E aí, pode pegar as pontinhas aqui e levar pro final. Corta a ponta. Opa. Corta a pontinha. Vira pra trás, né? Sela. E aí, vocês vão ter o trabalho de vocês assim, ó. Todo prontinho. Com as tulipinhas coloridas, tá? Chegamos ao fim de mais uma aula. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Que façam bastante aí, tá? Um beijão pra vocês, meus amores. E boa aula! Tchau, 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 tchau. Tchau.